Bem, olá, gente! Tudo bem? Já senta o dedo no like, ativa a notificação e comentem! Programa Sônia Abrão, a tarde é sua! Hoje, 26 de março, agora 4h25 da tarde. A Juliette está sendo bem protegida pelo programa Sônia Abrão. Sônia Abrão gosta demais da Juliette, gostava do Fiuk. Mas agora parece que o Fiuk tomou um lado meio vilão dentro do programa. Imagine, Fiuk, junto com Arthur, Caio, Rodolfo e companhia, né? Bom, o programa da Sônia Abrão fala o seguinte, é, agora eles podem pegar a Juliette e colocar pra lá e pra cá, mas nada vai parar a Juliette, segundo a Sônia Abrão. Ela não tem nada que pare ela, nem indicação do líder, nem prova do anjo, nem Bigfone. Aliás, tem Bigfone agora e vai ser o seguinte, hein? É, quem pegar o Bigfone amanhã, o primeiro a atender vai indicar alguém pro paredão. E esse indicado vai indicar outro. É, e assim por diante. Bom, o que vai ter também? O Arthur já falou que vai indicar a Juliette pro paredão. Ele deu essa certeza. A única chance da Juliette se livrar desse paredão seria a imunização. Digamos, a Camila, por exemplo, falou, né? Se o pessoal da casa acha que a Juliette tá sozinha, a Camila diz que se pegar o anjo, vai imunizar a Juliette. É, a Viih Tube também, hein? A Viih Tube também falou, se eu pegar o anjo, eu também vou imunizar você, Julie. Pois é. E o Fiuk, que disse que conversando com a Thaís, disse que tá todo confuso, hein? Confundiu a mente dele, essa chamada do Arthur pro grupo VIP, que ele deve ter achado. Agora o Arthur vem pra cima de mim, a Carla saiu. Mas não, o Arthur chamou ele pro grupo VIP, disse que quer dar uma chance. Agora chamou ele de Fiukão, vem pra gente, Fiukão. É, é. Bom, entre tanta coisa acontecendo, gente, existe a chance do seguinte. A Camila imunizar a Juliette ou a Viih Tube imunizar ela se pegarem a prova do anjo. Caso não, ela vai pro paredão indicado, com certeza, pelo Arthur. E a Sônia Abrão põe a culpa de hoje o Arthur seu líder, né? Exatamente porque o Gil não teve consenso de colocá-lo diretamente no paredão, naquela alternativa, quando pôde, quando o Gil era líder, indicando o Rodolfo, Fiuk e a Carla foram pro paredão e a Carla foi eliminada. Agora o Arthur tá aí de líder, né? E disse que vai indicar a Juliette. Bom, mas acontece que quem mais pode ir pela casa, hein? Não pode esquecer que tem a prova do anjo e tem o Big Fone. Mas, segundo dizem aí, a casa pode colocar o Caio como mais votado pela casa. Ou o próprio João, quem mais pode ser bem votado pela casa? Eu acho que é isso aí, né? O João, o Caio, o Rodolfo, talvez. Mas convenhamos, né? Tem muita coisa ainda pra rolar. Bom, e o Gil que disse que teve um recado de Deus enquanto dormia e sonhou. Deus dizia o seguinte, parem de falar mal da Juliette. Vocês acreditam nisso? E o pessoal concordou. Vamos parar então, hein? Vamos parar de falar mal da Juliette. Será que a produção tá dando dicas? Será que a produção falou, ó, a Juliette tá muito bem cotada aqui. Pra gente dar um passa nisso aí, vamos parar de falar mal da Juliette. Será? E a Selva que tá com os devaneios de que vai pra final, com certeza, aí já faz até o seu pódio. Ah, eu quero comigo o Caio e eu quero o Gil. E a Vitube falou, mas por que não o Rodolfo? Aí ela falou, não, eu e o Rodolfo a gente solta muita faísca junto. Não dá, não. Vamos aguardar, né, gente? Vamos ver. Eu sei que a coitada, a Juliette tá preocupada. Ela disse, eu vou pra esse paredão com certeza, a não ser com imunização. Lembrando que a votação na hora da formação do paredão vai ser aberta. Ninguém vai pra confessionário nenhum, hein? É olhando no olho, é ali, aberto. Lembrando que a indicação do líder, digamos, o Arthur indica, então a Juliette paredão. Tem contra-golpe, viu? Ela vai puxar alguém. E a casa vota, o mais votado também tem contra-golpe. Então vai ter muitas surpresas. Amanhã, dia do Big Fone, prova do anjo. E domingão, formação do paredão. Fica com a gente, se inscreve no canal, deixa o seu like. Ativa a notificação e comenta. A gente se vê no próximo vídeo. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho